Nós tivemos uma reunião com nove governadores, principalmente essa primeira reunião, essa primeira rodada de reuniões com os governadores, foram com os governadores das fronteiras, em virtude do problema do tráfico de drogas, o crime transnacional, o tráfico de armas, que é um dos pontos do plano nacional de segurança. Os governadores analisaram a questão e já os nove governadores aderiram, assinaram o Pacto Federativo, aderindo ao Plano Nacional de Segurança e também a possibilidade das Forças Armadas, como o presidente Michel Temer ontem colocou, as Forças Armadas poderem fazer revistas em seus estados. Então, hoje nós damos um passo importantíssimo já para a aplicação concreta do Plano Nacional de Segurança, que em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, já se inicia em três estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe, e na sequência, nesses nove estados, combatendo principalmente o narcotráfico, combatendo principalmente o crime transnacional. No pedido, na adesão, no termo de compromisso assinado pelo presidente Michel Temer, pelos nove governadores e por mim, eles dão a anuência para essa possibilidade. Não houve pedido específico ainda para determinado presídio, mas a anuência geral já foi dada. Respondendo só a questão, foram colocadas várias sugestões em relação à possibilidade de uma arrecadação maior, uma distribuição de recursos maior para a questão de segurança pública e assuntos penitenciários. Todas essas colocações vão ser analisadas. O presidente pediu que eu analisasse essas questões. Nós vamos rapidamente analisar para ver a viabilidade. O governador de Gonzânio reclamou que o Plano Nacional de Segurança determina que os estados gastem um pouco mais de recursos do que eles pretendiam. Por isso, ele pediu uma ajuda dos fundos. Tem essa reclamação? O governo pretende reavaliar alguns gastos que seriam dos estados no plano nacional? Não, não. Não houve. Na reunião, o governador Confúcio não disse nada em relação a isso, até porque o plano não prevê nenhum gasto dos estados. Como eu disse desde a primeira vez que expliquei o plano, e o governador Pedro Taques, aqui presente no Mato Grosso, depois pode falar pelos governadores, o nosso plano é um plano operacional, o plano do governo federal com os estados, é um plano operacional concreto e cada questão prevista no Plano Nacional de Segurança já está prevista no orçamento do Ministério da Justiça. Então, por exemplo, nós vamos fazer operações em todos os estados, operações com a Força Nacional e com policiais dos estados, é que vão se incorporar lá mesmo a Força Nacional durante a sua folga, ou seja, na diária especial que é possível em todos os estados, para que o policiamento normal não seja prejudicado. Então, um exemplo concreto que já vai se iniciar em várias áreas em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, em Porto Alegre, para o combate ao homicídio, para o combate à violência contra a mulher principalmente, nós vamos entrar com 200 policiais da Força Nacional. E o Estado vai nos dar 400 policiais, sem atrapalhar o seu policiamento, ou seja, é uma diária especial, naquele período em que estariam de folga, eles se agregam e quem vai pagar isso é o Ministério. A diária será paga pelo Ministério. Os núcleos de inteligência, todos os núcleos de inteligência vão ser imediatamente instalados, como eu já havia dito anteriormente. Então, a partir de agora, nós vamos dar sequência, além desses três estados, que já estávamos preparando desde dezembro, o setor de inteligência, agora esses nove estados, e nas próximas reuniões nós vamos ver as peculiaridades de cada região. O governo tem definido o valor de essa diária? O ministro foi claro quando falou em anuência. Mas, gente, portanto, a gente ainda não pode dizer que o Exército já vai começar atuando em tal e qual estado, é isso? Não, nenhum dos governadores aqui presentes, nenhum já indicou determinada penitenciária. Todos assinaram, concordaram, todos disseram que haverá necessidade, e agora vão analisar e indicar determinado penitenciário. Qual o estado anunciado? Não, não, não. Vai ser de surpresa. Logicamente, isso é uma questão sigilosa, para que chegue rapidamente, quando chegar, para que se faça a revista, e para que essa revista verifique, na realidade, se há armas, se há drogas, se há celulares, até para responsabilizar aqueles que, eventualmente, deixaram entrar. De quanto que é a diária, ministro? De quanto que é a diária? A diária, a diária dos estados, cada estado, e todos têm, cada estado tem uma lei de diária especial para o seu policial. Então, a polícia militar trabalha no regime de 12 horas, 12 por 36 de descanso. Nessas 36 horas, é possível, é que, de 8 a 12 horas, dentro dessas 36, o policial, voluntariamente, em querendo, o policial pode trabalhar também, essas de 8 a 12 horas, no seu descanso de 36. E aí, cada estado estabelece um valor de diária. E esse valor é que vai ser pago, já inicialmente, para esses três primeiros estados. Eu tenho já, os valores não tenho aqui de cabeça, depois eu peço para distribuir. Onde vão atuar nesses três primeiros estados? Nós mapeamos, como eu cheguei a explicar na exposição do plano, nós mapeamos os homicídios ocorridos em 2016, de todas as capitais, homicídios e feminicídios. Nós mapeamos e colocamos no georreferenciamento um por um, tiramos todas as informações em relação a esses homicídios, das 27 capitais, cruzamos os dados, é para ver a mancha, a mancha criminal, onde há uma atuação mais forte em relação a homicídios, feminicídios e violência contra a mulher. Já mapeamos o local, o nosso setor de inteligência, desde dezembro, está trabalhando junto com o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe, para verificar essa questão de cumprimento de mandatos de prisão, de homicídios, latrocidas, traficantes, agressões de mulher e apreensão de armas. As nossas operações nessas capitais, inicialmente, têm duas finalidades, apreensão de armas, retirar o armamento das ruas e prender quem precisar estar preso, homicídio, latrocídio e agressor de mulher. Você sabe quantos são os mandatos? Nós temos uma piada agora de cabeça por cada capital, cada estado, não tenho, mas também depois disso nós temos todas as informações. Como é que faz? Não, por isso que o plano, para quem analisou o plano, ele é um plano paralelo entre tirar dos presídios quem não precisa estar e deixar quem precisa. Eu repito isso há muitos anos, é que o Brasil, e não é culpa de um, de outro, é o sistema brasileiro. O Brasil prende muito, mas prende mal. Ou seja, o Brasil prende quantitativamente e não qualitativamente. Enquanto nós temos 42% de presos provisórios, e muitos desses, obviamente, vários devem continuar presos, mas muitos desses estão presos provisoriamente por crime sem violência ou grave ameaça, por furto, por estelionato. Ele deve responder criminalmente, ele deve, se cometer o crime, ele deve ter a pena aplicada, mas não a pena de prisão, enquanto muitos homicidas, latrocidas, ainda estão soltos. Nós vamos fazer paralelamente isso, até porque nesses três estados, e um dos pontos importantes do plano é esse também, para dar esse equilíbrio que você se referiu, são mutilões de audiências de custódia para os presos provisórios, principalmente aqueles que praticaram crime sem violência ou grave ameaça. Não, veja, os governos... Eu queria saber se é possível, do ponto de vista jurídico, repassar esse dinheiro, que realmente é muito dinheiro. No primeiro ponto, não houve nenhum condicionamento à adesão ao pacto pela Segurança Pública, o pacto federativo e aplicação imediata do Plano Nacional. Não houve nenhum condicionamento, o termo depois de compromisso vai ser distribuído para vocês. O que houve foi ideias, não de financiamento do plano. O plano, o financiamento do plano, ele já está previsto no Ministério. O que houve, e várias sugestões importantíssimas, foram sugestões no sentido de financiamento da Segurança Pública como um todo, do sistema penitenciário como um todo, inclusive, é uma reclamação procedente por parte dos governadores, A questão do custeio, ou seja, a manutenção do preso que o Estado tem que bancar. E isso vai ser analisado, como eu disse, porque essas ideias surgiram hoje, agora na reunião nós vamos analisar juridicamente, orçamentariamente e também financeiramente, de uma forma rápida, como o presidente Michel Temer pediu. As diárias poderão ser pagas por quanto tempo, ministro? Nós temos a previsão para pagar toda a operação, esse ano todo. A nossa lei orçamentária, no momento da preparação do ano passado, quando nós preparamos, foi feita com cuidado, sabendo já que haveria o lançamento do plano a partir de 2017. Por isso que agora, agora é que vai se iniciar o plano. Nós preparamos, mas não era possível iniciar antes, porque o orçamento do ano passado não previa isso. Então, esse ano temos e vamos, obviamente, colocar para o ano que vem, porque isso vai dar um grande resultado. Vamos passar. Legenda Adriana Zanotto